Música Olha só que interessante que é Quando observamos os cães da raça Akita Que tenha o temperamento guardião ativado Por que isso me encanta tanto, gente? É justamente porque ele tem Enquanto guardião ativado Ele tem um reconhecimento instintivo Do tutor Do amigo do tutor Do estranho e do intruso E isso nasce com o cão E ele não precisa de adestramento para isso Ele não precisa, ele já nasce pronto Então todo nenenzinho Akita Que vem de uma linhagem Onde a sua mãe e seu pai já tinham O despertar do guardião ativado A sua ancestralidade que estava acordado Aquele bebezinho nasce já com todos os elementos Preparados para esse despertar E é lindo quando isso acontece Mas e aí? Como que nós podemos reconhecer Estas quatro categorias? Como é que eles se diferem entre eles? Gente, essa essência do guardião é interessantíssima E hoje nós vamos falar aqui Como é que ele reconhece o tutor Como ele reconhece a sua família As pessoas às vezes se confundem um pouquinho E falam Ah, o Akita é cão de um dono só De um tutor só Não é bem assim, gente Para o Akita o tutor é a pessoa que mora com ele O tutor é a família Onde as pessoas que ali aportam moram com ele E todas as pessoas que estão alinhadas no mesmo propósito E que amem os animais Então é importante reconhecer isso Porque se naquela família todos gostam dos animais Aquele cão vai gostar de todos da mesma maneira Nossa, Sora, então você vai falar que ele não vai gostar de todos Se alguém não gostar de animais? É, não é que ele não vai gostar Mas ele vai sentir aquela energia daquela pessoa Então ele vai saber que aquela pessoa tem uma energia diferente Entretanto Com as pessoas que gostam dos animais Como que ele age? Ele age Captando e rastreando as emoções de cada integrante daquela família Por isso, gente É absolutamente necessário Um convívio próximo ao animal Não dá para deixar ele lá longe Isolado Preso No quintal lá da parte de trás da casa Sem ir nunca lá Isso não dá Sabe por quê? Porque ele precisa estar perto de você Como que ele vai reconhecer a sua emoção Se ele não conviveu com você? Então como ele reconhece o tutor? Pelo convívio Pela observação Tem pessoa que me conta assim Puxa, Soraya Mas eu estou aqui O cachorro está do lado de fora da minha casa Mas ele sabe quando sou eu que estou andando E quando é a minha esposa que está andando E é isso mesmo, gente Porque eles reconhecem o movimento Eles reconhecem a nossa forma de pisar Eles reconhecem a nossa forma de respirar Eles conhecem a forma como a gente dorme Tem gente que fala para mim Ah, eu me mexo o tempo todo na cama E aí a outra pessoa fala Nossa, eu acordo e durmo do mesmo jeito O animal sabe Porque ele tem convívio Ele sabe se a gente está alegre Se está triste Se está nervoso Se está com medo Ele reconhece todos os nossos estados emocionais Quando ele tem a chance do convívio Por isso é importante Que as fêmeas Que estão gerando este animal Também Gerem esses animais Em convívio familiar Todas as impressões da mãe Estarão sendo impressas Naquela ninhada E ele vai reconhecer O seu tutor As emoções do seu tutor Porque ele conviveu Ele aprendeu Por convívio estreito Então imagina só Você está lá na sua casa Alguém Vai lá trocar o bujão de gás É um estranho É um estranho Não é? É Você sabe que aquela pessoa Vai entrar? Você sabe que ela vai entrar E o cachorro sabe que você está tranquilo Porque aquela pessoa vai entrar Mas não é um amigo seu Então ele vai reconhecer O seu estado emocional Se você ficou apreensivo Puxa, mudou a pessoa Que entregava o bujão de gás Para mim Essa pessoa eu não conheço Nunca vi Se você se preocupar imediatamente O cachorro vai sentir Que você ficou preocupado Mas se aquela pessoa Que troca sempre Quando a pessoa chega Como que vai? Vem cá Entra aí Vem trocar para mim Você viu o gás Acabou rápido Não acabou Gente, coisas elementares Simples da nossa vida Então a pessoa que te entrega A feira em casa A pessoa Aliás Época de pandemia É o que mais tem Pessoa que faz a entrega E o cachorro sabe Se você está tranquilo Ou não Porque ele reconhece Seu estado emocional Por isso que eu digo Que o aqui Agita Ele é em primeiríssimo lugar Um rastreador de almas Então ele vai observar Qual o estado emocional De toda a família Se toda a família Está tranquila Ele estará tranquilo Se a família se agitar Por algum motivo Ele perceberá Que a família está agitada Entretanto Há um ponto interessante Que eu devo comentar com vocês Sempre que falo aqui Sobre reconhecimento Instintivo Dos cães Eu estou falando de cães Que já estão formados Que já estão adultos Puxa Soraya Mas então os filhotes Não são assim? Não Não é que eles não sejam assim É que eles ainda estão aprendendo Então Toda vez que eu falo Para vocês aqui Sobre temperamento E comportamento De Akita Eu falo do que nós buscamos Em termos de ideal Do Akita Guardião Que tenha a essência Do guardião Despertada E por que eu falo Tanto nisso? Que tenha a essência Do guardião Despertada Porque hoje 90% dos Akitas Não tem mais Então Se nós Estamos aqui Em busca De criar Akitas Guardiões Nós temos que saber Que sim Eles reconhecem O seu tutor Através do Rastreamento Da alma Desse tutor Tá certo gente? Aqui ó Um pouquinho Só para vocês Só para vocês Entenderem Um pouquinho De forma mais Abrangente Como é Que ele Reconhece De forma Instintiva O seu Tutor Beijo No coração De vocês Saudações Akiteiras